Inacreditável, até dois anos atrás o MC Daniel só andava de busão e trampava registrado. Hoje ele se tornou o primeiro MC a desfilar em Milão, está na Dança dos Famosos, vai gravar um filme, fechou publicidade com as maiores marcas e fatura mais de três. Aí vem eu e meu amigo Gulliver no dia de raiva. Milhões por mil. Em cinco minutos, deixa o porcar com ele jogado no chão. Nesse golpe, aí... Ah, expor os golpes dele. Nesse golpe ele finge receber pics do app pra gerar credibilidade e fazer os seguidores caírem no golpe. Peraí, mas os caras estão falando que toda a renda dele foi por causa de golpe de... Em 2024, cair golpe na internet é culpa de quem faz isso. E vou te falar, é, se você clicar no story do MC Daniel achando que tu vai ficar rico, tu tem que ser golpeado. Desculpa. Mas essa do play premiado é foda também, né? Somente 11 vagas no Brasil, né? Cara, somente 11 vagas, vai te tomar no cu. Eu caí num, eu caí num que era... OnlyFans. Não, era assim, ó. Foi o nosso... Iguinho. Nosso amigo Iguinho. O do Iguinho Jobs? É, foi assim. Rifa. Galera, são 3 mil rifas. Isso é bom. Paguei um Playstation 5. Pensei no meu comedy, né? Falei assim, pô, quero dar um Playstation 5. Botou 10 mil. Aí, assim, gente, já vendeu? O que foi que ele falou? Não pode, ele só não pode, né? Aí ele falou assim, gente, falta só 3% das rifas pra ser vendidas e não saiu o prêmio ainda. Ah, isso é mentira, porra. É, aí tu comprava os negócios e não via nada, tipo, as 3%, porque falta, vai sair o prêmio. Galera, quem tiver as arabatanas, encontrar o Iguinho Job na rua, vai ganhar o Pix em mil reais. Cara, mas vocês são safados, vocês perguntando, é, porra, vocês igual pensam. Espera o jogo do Flamengo, Fluminense, pra tu ver que eu vou divulgar. Caralho, tem certeza, mas faz isso não. Mas é muito golpe, cara, é bizarro, tipo. Mas o Daniel ganhou só com isso, né, galera? Eu perdi uns 5 mil reais com a casa de aposta que o Pedro certeza divulgou. Aí. De sola, Beto. Viu, viu, Pedro. Xereca, Beto. Xereca, Beto, vai vir. Diabo, Beto é a única que tá pagando. Mais dois meses que eu tô comendo pão e leite. Tô pagando pra caralho. A gente tem um Scarface, né, brasileiro, né? Scarface, Beto. First to get the money. Primeiro você pega o dinheiro. Daniel get the power. Depois você pega o poder, né? Seguidores, influência. Daniel get the girl. Que aí são esses trouxas aí de Mau Mau. Eu dou o cu, que hora? Tudo pelando... Quanto que eu vou fumar maconha? Tudo puxando o saco daquele Ruyter agora. Porque, nossa, só porque o cara tem dinheiro e... Ô, Ruyter, queremos você aqui, tá? É, outro puxa o saco, ó. Vamos lá, próximo. Vai ali brincando, pô. Vai tá brincando. Que é Ruyter? Caralho. Caralho, amigo. Subway pede recuperação judicial no Brasil com 482 milhões em dívidas. Quê? É isso aí, troco de mala, pô. Caralho, nossa, pior que ontem eu montei um dos mais criminosos subways. É, acho que eu vou comer um hoje, hein? É do mesmo gosto, subway. Pode fazer a combinação se quiser, sempre tem a mesma merda. É frango, pão e eu... Sempre tem a mesma, eu sei que eles fazem, fica tudo igual essa merda. Mas é bom. Eu gosto de subway também, não sei porque o que tá falhando essa porra. Qual foi a última vez que tu comendo um subway? Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. Porra. Caralho. Porra, então, fudeu com o de criança. É tu, então. Um mês atrás. Eu tô cozinhando muito em casa, não fico comendo muito fora. Eu vi hoje. Primeira coisa certa que o Magal fala. Mas é, pô, é o Scarface, cara. Pegou o dinheiro, o Fluence, agora quer pegar as garotas. Aí, a Punchline. A Punchline. O Nobru. Nobru, você tem dinheiro, cara. Pra que ficar se pressionando a isso, cara? Vamos pro próximo. Eu faço uma brincadeira aqui. Cruzilhado. Tem um podcast aí, galera. Ana Paula Renault critica fãs de Davi em vídeo e postaram nas redes sociais. Se você acolheu o Davi pela perseguição de 20 pessoas em uma casa, por que não acolher Lady perseguida por milhões de brasileiros? Quem que chama Lady? Paco reto. Faz o L. Lady L. Lady L. Lady L. Lady L. Aí é foda. Nome de carro da Peugeot. Nome de Renault. Nome de Renault ainda. A mulher é nome de carro. Qual que é seu Uber? Tô indo de Lady L. Lady L. Porra, vai se foder, velho. Ó. Cuba lança games, R$10. Falando em golpe, ansioso pra ver o Pablo Marçalmo fritada desse... Ah, vai. Nossa, paizão. Depila... Ó, vou... Como é que tá em 2008? Você que quer ver fritada, faz o seguinte. Vai no banheiro, depila a bunda, vira lá pra cima, vai pro meio do mato e me espera. Eu tô chegando. Disfunção erétil games, R$20. Top 5 brasileiros. A DM da Choquei, Monarca, Eros Prado, Mãe da Larissa Manoela e Fabrício. Esse guarda o meme, misturou vários meminhos. Esse é bom, esse aí. Aí é o Gulliver. Estou com isso aí. Olha, Fabrício. Pô, João Santos, expedição pra tirar o Magal do Brochada. Eu clico no teu nome e quem sai do Brochada é você. Esse pais, ó. Isso aí, pô. Nossa, sumiu. Não consegue mais comentar. Isso aí, pô. Vamos lá pra próxima. Eu não ouvi também. Leio de novo. Leio de novo aí que eu não ouvi. Leio de Ellen, gente. Eu sou verde, mas meu coração é corintiano. Deslouro. Nossa, pô. Fica até quieto. Essa mulher aí, se eu falar o que eu desejo pra ela, aí cai tudo aqui. Deus vai trazer o terremoto, vai enterrar todo mundo. Melhor não. Você vai perder a sua confidência. Vai der o Barro Brochada. Aí, ó. Muita saúde e estima aí pra você, Leila Pereira. Fica com Deus. O São Paulo tá perigoso. Hoje passei o dia produzindo no programa de vocês. Botou três curtidas. Tô brincando. Pô, aí eu produzo também. Pô, aí eu deixo aí também. Um quadro aí, Comet. Tem mais um quadro aí. Bora que já sai. Agora já sai. Bora, Comet. Aê! Glaze, joguem pra vencer. Volta aí, volta aí, meu. O cara carregando caixa pra cá. Pô, pra fazer isso aí. Porra, me trouxe hoje pra ser o escravo dele. Fiquei puxando. Ficou pediado quando eu cagava as caixas de madeira. Caralho, vai sacanagem. Vai tomar no cu vocês todos. Porra, esse Brochada vai ficar balão. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.